Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí galera, tudo bom com vocês? Rádio aqui que eu estou com mais um vídeo. E a pedidos aí eu decidi trazer um vídeo antes da hora sobre o jogo Ashen, que cara, eu estou simplesmente maravilhado com esse game, eu acho que é um dos indies ali estilo Souls que mais me empolgou. E olha que eu sempre curti muito outros jogos estilo Souls, New Assault and Sanctuary, mas eu estou começando a achar que esse aqui vai ocupar o pódio, pelo menos o pódio do meu coração, tá? Eu estou gostando demais desse jogo. Então, a pedidos, eu vou fazer uma espécie de pré-análise aqui, visto que eu tenho umas 6, 7 horas de jogo, eu não terminei ainda, eu acho que eu estou bem longe de terminar, que eu vou falar um pouco sobre o game e depois, claro, vai rolar a análise completa aqui do canal, talvez tenha algumas dicas e etc. Porque muita gente está na dúvida sobre o que é esse jogo e pouca gente está falando sobre ele. Ele teve um lançamento bem tímido e eu acho que ele merecia mais atenção, né? Primeiro, vamos falar aqui sobre o mundo. Ele é um mundo aberto e, bem, a gente tem, deixa eu abrir aqui o mundo, a gente tem o mapa. O mapa você vai desbloqueando, então essas bordas aqui, ó, são locais ainda que eu vou desbloquear depois que eu chegar nessas áreas, ó. Tem até uma parte aqui que eu morri sem ter desbloqueado. Não, tem um item aqui, eu acho, sem ter desbloqueado. E essas partes foram que eu fui desbloqueando. A gente tem bem coisa de mundo aberto mesmo, ele é o estilo sobre o mundo aberto. Então a gente tem quests principais e quests paralelas. Em geral, as quests paralelas são dessa área aqui que eu estou, que é a área principal. É como se fosse uma Firelink Shrine, que aqui também você tem um altar que você descansa. Então você pode descansar aqui e fazer viagem rápida. Inclusive, ó, daqui eu faço viagem rápida para vários pontos do game. E aqui a gente tem a nossa área central, onde se reúnem NPCs. E conforme você vai em missão e depois você volta, começa a aparecer gente aleatória aqui. E a cidade em si começa a ser construída pelas próprias pessoas. Essa casa aqui não tinha antes de eu fazer a missão anterior. E aquela cabaninha ali, muitas coisas vão sendo construídas. Inclusive, essa casa agora me deu acesso até um baú para guardar os meus itens. Galera, se tiver um pouquinho de lag, eu peço desculpa para vocês. Porque meu OBS está meio tron, tá bom? Então, eu estou jogando aqui. A gente tem acesso às armas, roupas que mudam o personagem. Armas de duas mãos, armas de uma mão. Ataque ali à distância, essa lança que eu tenho ali em cima, eu uso ela à distância. E escudo, a gente tem... Cara, tudo é muito semelhante ao estilo Souls. Uma coisa que eu curto bastante também é que... Por exemplo, aqui eu posso mudar o escudo, né? E os ataques é igualzinho. Os ataques são muito parecidos. Ataque forte, ataque defesa, parry. E tudo são nos mesmos mapeamentos de Dark Souls. Com a exceção do pulo, que é no Y. A movimentação dele é tudo muito parecido. E é uma movimentação boa. A gente tem uma espécie de poise. Depois eu vou mostrar um pouquinho o combate para vocês aqui, tá? Então, bem. Após eu terminar a minha última quest aqui, que eu estava fazendo umas paralelas, né? Eu posso vir aqui para poder fazer upgrade nas armas. Então, a gente gasta essas moedinhas aqui que a gente usa. Se a gente morrer, a gente perde as moedinhas. E conforme vai aumentando, algumas armas pedem itens a mais para poder fazer determinados upgrades, tá? E aqui eu vou fazer uma... Vou dar uma upada nessa clava aqui. É, eu não tenho muito dinheiro, ó. Tenho dois mil e pouco ali e preciso de quatro mil e cacetada para fazer esse upgrade. Depois eu vou tentar fazer. Outra coisa aqui é... Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem... Artefatos. Cadê? Talismãs. Cada talismã é como se fosse as runas do Bloodborne. Então, eles te dão coisas passivas. A gente consegue talismãs desbloqueando... Procurando em áreas normais. E tem uma mesinha aqui também que eu posso fabricar esses talismãs. Essa aqui. Eu posso fabricar talismãs. E eu escolho aí o tipo de talismã que vai ser melhor para mim, tá? Tem bastante coisa interessante aqui para a gente fazer. Só que eu quero mostrar para vocês o game em si mesmo. Como que está a ideia do game. O combate. E etc. O game, a diferença dele, né? Além de ser mundo aberto. É que você consegue meio que escalar um pouco mais as coisas. Porque você tem um pulo... Que ele é até longo, ó. Vamos ver se eu acho alguém aqui para a gente combater. Todo botão de esquiva... O jogo está bem difícil, por sinal, também. Todo botão de esquiva, ele é mapeado no Goal Dark Souls, também. Essas coisas que estão na minha cabeça é uma runa passiva que eu estou usando. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O jogo, ele tem um foco um pouco no online. Você pode encontrar outros jogadores. Nesse caso aqui, é um NPC que está comigo, tá? E eles te ajudam. Na luta, você pode pingar as coisas de Goal Journey. E assim você pode contar com outras pessoas. Tem coisas que você, inclusive, precisa ter algum amigo ou alguém para poder te ajudar. Tem coisas que é necessário. Por exemplo, abrir algumas portas. Conseguir subir em lugares mais difíceis. Você precisa de alguns amigos para poder ajudar na empreitada. Beleza. Estão mostrando aqui o combate para vocês. Deixa eu mostrar a viagem rápida. Cara, esse jogo está maravilhindo, velho. Ele está disponível no Xbox Game Pass, para quem tem aí o serviço. Ou na loja da Epic Games para o PC, que está a 44 doletas, se eu não me engano. Eu estava lendo lá no blog mesmo dos desenvolvedores, que eles falaram que vão lançar para outras plataformas. Não sei se eles queriam dizer se outras plataformas seriam a Steam, por exemplo. Ou se vai sair para algum PS4, por exemplo. Ou Nintendo Switch, quem sabe. Essa viagem rápida aqui eu desbloqueei fazendo a missão principal, tá? Então... No início você não tem ela. Mas ela te ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Beleza, eu cheguei aqui na próxima área. E a minha quest está apontando para cá, ó. Eu vou colocar a arma de duas mãos, que é a arma minha que está mais upada. Cuidado que os inimigos aqui dão dano. A gente tem esse cantil, ali no canto... No canto superior direito. Que funciona como o Exitus Flash, que eu posso upar ele com dinheiro. E também aumentar a potência dele, tá? Mas não é só. Esse aqui item, por exemplo, ele enche a vida. Mas regenera bem lentamente, mas enche. A gente pode trocar aqui, se eu quiser usar outra coisa. Mas o Exitus, ele é o... Para mim, ele é o melhor. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Essa área aqui que eu estou, eu tenho que chegar ali dentro. Eu estava ali, só que eu morri. Porque tinha uns esqueletos ali muito fortes, velho. Outra coisa interessantíssima nesse game. É que ele não é só um mundo aberto que joga... Sei lá. Joga um mapa gigante ali e você anda, anda e não tem nada. O jogo é bem denso. Cada vez que eu estou andando num lugar, eu acho acampamentos. Às vezes eu acho locais para entrar, com itens. Dungeons tem bastante também. Então é um mundo aberto... Caraca, olha a porrada aqui também. Então é um mundo aberto de respeito. Então é um mundo aberto gostoso de explorar. Porque às vezes você está indo numa missão principal, por exemplo. E está vendo ali um lugar ali e você acaba desviando a sua missão principal. Para poder... Para poder seguir... Para poder explorar ali a dungeon, né? Que é legal. O interessante também é que conforme eu ajudo os NPCs... Eu vou ganhando nível de personagem. Eu não sei se esse nível ainda... Ele aumenta a fidelidade ou alguma coisa. Mas eu acredito que não. Apenas o level mesmo do NPC. Cara, esse bicho me dá um susto toda hora que ele aparece. Esse aqui é suicida. Nossa, cara. Ele bate hard, esse bicho. O bom, cara, é que você com ajuda... Você pode jogar sem ajuda se você quiser, mas... Ele fica apelativo, mano. É um jogo... Não é muito fácil, não. Ele é feito para ser difícil... Que com curva, inclusive, de dificuldade para dois jogadores. Então não pense que porque eu estou com outro cara aqui... Embora ele ajude para caramba, que... Nossa, o cara de novo pulou aqui. Que vai ser muito fácil. Depois vai sair a análise completa dele. Eu quero mostrar um pouco para vocês... Principalmente o combate dele. Que você tem uma movimentação muito boa. Você tem uma espécie de poise ali. O inimigo recua. Ou você recua também se você tomar golpes. Acabando a sua barra de estamina ali que você tem que gerenciar. Você fica muito exposto a golpes. Posso dar um golpe forte, ó. Esmaga. Esse machadinho é bom. Eu estou curtindo ele, velho. Mas deve ter outras armas aí em locais mais... Ocultos para poder explorar. Ah, esse bicho aqui... Ele é suicida. Em questão de variedade de inimigos, por enquanto... Eu estou encontrando bastante inimigos assim, tipo... Poderes diferentes, mas em geral são humanos, sabe? O máximo que eu encontrei de diferente foram alguns cachorros e aranhas. Então... É... Não vi muito inimigo viajadão ainda. Nem nada do tipo. Apesar que na última caverna que eu entrei aqui... Tinha umas caveiras que quando você usa a lâmpada... Senão você não enxerga nada na caverna, né? Você acorda as caveiras. O que é engraçado. Aqui é outro ponto. Uma espécie de bonfare, né? A gente recupera... Os nossos... Eu não sei o nome daquilo ali, é... Não sei se é cantil. Eu não sei qual que é o nome daquilo ali. Mas... Aquilo ali é essencial. Aqui está com bastante inimigo. Olha o dano que eu tomei, velho. Mas cara, esse jogo está lindo, velho. Faz muito tempo que eu não fico empolgado de jogar um game assim. Estilo Souls. E eu estou tendo meio aquele feeling, cara. De estar jogando, sei lá, um Dark Souls um pouco mais básico, sabe? Então ele está me dando uma sensação muito boa de jogar isso aqui. E aqui era mais ou menos onde eu estava. Eu tenho que só amarrar para dentro da caverna, mas eu não vou explorar tudo isso aqui não. Eu só quero comentar realmente sobre as mecânicas aí do game e coisas que dá para você fazer. Terminando o quest, inclusive... Dois desse bicho aí, sacanagem. Terminando o quest, inclusive, você ganha aumento de... Aumento de vida. Porque aqui não tem... O meu amigo caiu ali, ó. Aqui não tem atributos, então... A vida vai ser com as runas. Morre, desgrama. A vida aqui você ganha com runas e terminando simplesmente o quest. Então as quests secundárias são bem interessantes de você fazer. Eu achei que ele ia conseguir me bater antes de eu acertar ele. Eu posso reviver meu amigo. O meu amigo pode me reviver também. Caso eu tenha caído, tá? Outra coisa aqui que eu percebi é que ele... Embora tenha uma movimentação muito boa, você tem armas que mudam de ataque. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lança que eu posso jogar nos inimigos. Aí eu tenho isso aqui, ó. Eu ataco mais rápido. Ataque forte. Ele não tem peso de equipamento, tá? Então você não vai, pelo menos até agora eu não notei. Eu coloquei armas diferentes aqui. E você não vai ter peso de equipe load, não. Tá? Com o Dark Souls. Bem, eu acho que isso aqui é tudo que eu tinha pra falar do game. Se você tá meio com o pé atrás por causa do estilo artístico dele... Cara, esquece isso. O game tá muito bom. Independente desse estilo artístico que eu sei que alguns não gostam. A caveirinha que eu falei, ela vai acordar. Ele vale bem a pena, tá, galera? Então, esse daqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa pré-análise. Muita gente pediu pra eu gravar esse vídeo, então... Tá aí. Ashen. Peço desculpa se deu algum travamento no vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa o like. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. E até o próximo vídeo.